Música Valtemir do Rio Branco O rapaz chegou no Rio de Janeiro, falou Vou acabar com o jogo, os times grandes vão me ver Vou assinar um grande contrato Aí o juiz começou a dizer pra ele, vamos, vamos rápido, vamos rápido Coitado do rapaz, perdeu a cabeça Na minha opinião, deve pegar uma suspensão De dois anos A gente vai ver o que aconteceu Veja só, ele já tinha tomado o cartão amarelo Aí o juiz reclama, ele bota a bola na cara do goleiro Tá aí o vermelho E aí começa a pancadaria Dois socos, e aí um pontapé Tudo isso, agressão contra o árbitro Kleber Gonçalves De Minas Gerais Eu até cumprimento o árbitro, um cidadão muito forte Que acabou não reagindo É muito difícil o árbitro ter um controle Nessa hora Mas foi isso que ele fez, merece aplausos Aí o árbitro Kleber Gonçalves E a gente evidentemente tem que criticar O goleiro Valtemir Mas há uma pequena dose de De compreensão Pro inconformismo Que esse rapaz teve Quando recebeu o cartão vermelho Todas as esperanças Do Valtemir Acabaram nesse jogo E aí você vê O primeiro gol do Flamengo Aí o cruzamento Vem lá da direita Romário sobe de cabeça Fazendo o Flamengo 1 a 0 Reveja só Foi o único gol Que o Flamengo conseguiu No primeiro tempo E você já vê aí Que o Rio Branco Já estava com o goleiro reserva Agora no segundo tempo Uma bola que vem Lá da direita Veja aí o chute do Sávio E aí Evandro Pegou o rebote O garoto Evandro Fazendo 2 a 0 Para o time do Flamengo E agora o terceiro gol O gol de Bruno Quadros Outra vez O goleiro de Rio Branco Soltou a bola E aí o quarto gol O gol de Romário Cobrando pênalti Também de pênalti Você vê aí 4 a 1 E aí no final do jogo Sávio Fechando a goleada Confira só Esse é o quinto gol do Flamengo Portanto O Flamengo já classificado